Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E a pergunta é, posso trabalhar de boné? E a resposta é, sim A Uber não passa nenhuma roupa do que você tem que trabalhar Se você pode trabalhar de boné, se você pode trabalhar pelado, se você pode trabalhar com qualquer outra roupa A resposta é sim, você pode trabalhar de boné Agora, a outra pergunta é, é legal trabalhar de boné? Eu acho que não Eu acho que não passa uma sensação tão profissional Na minha outra empresa eu não posso trabalhar de boné, por ser um ambiente de escritório e tudo mais Não condiz com o ambiente Eu particularmente não acho legal, eu acho que não passa uma impressão de profissional Não passa que você está trabalhando Mas, pesada! Talvez isso influencie na nota de vocês, talvez não Talvez algum passageiro mais conservador, mais tradicional ligue Talvez a maioria nem se encane, nem repare que você está de boné ou não Mas, pesada! Por via das dúvidas, eu não trabalharia de boné, não trabalhei nem um dia de boné e eu acho que eu não vou fazer Uber nem um dia de boné Beleza, pesada? É isso aí a minha dica para vocês Querem trabalhar de boné? Pode! Se você se sentir melhor, se sentir mais confortável, você tem que trabalhar da maneira que você se sentir mais confortável Beleza, pesada? É isso aí Está gostando dos vídeos? Deixe aquele like Tem algum comentário? Deixe aí embaixo Se quiser ser motorista Uber, tem o meu link aí embaixo Se quiser ser entregador Uber Eats, é o mesmo link Se quiser ser cadastrado 99 Pop, tem o meu link Tem a minha página lá do Facebook para conversar comigo Beleza, pesada? É isso aí Ah, se tiverem algum tema, alguma pauta, alguma sugestão Sugerem aí embaixo que eu faço o vídeo para vocês Tudo de bom, pesada! Tchau